Bom dia começa com alegria, bom dia começa com amor, o sol a brilhar, as águas a voar, bom dia, bom dia, bom dia. Criançada, criançada, que dia é hoje, que dia é hoje, hoje é terça-feira, hoje é terça-feira, quarta vem depois, quarta vem depois, cantamos alegria, dançamos um dia. Hoje é terça-feira, dia de alegria, tra lá 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 lá, rei, tra lá 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 lá, rei, tra lá 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 lá, rei, tra lá 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 lá, rei. Hoje é terça-feira, crianças, dia 24 de novembro de 2020, e o mês de novembro está acabando, e vem chegando aí o mês de dezembro. Crianças, quem já aprendeu o nosso versículo? Que se encontra no livro de Atos, capítulo 10, versículo 34. Deus trata a todos de modo igual. Eu acredito que todos vocês já sabem falar esse versículo bem fácil, sabe? E sabem a importância dele, né? Que Deus, ó, não faz diferença entre as pessoas. E que nós somos, pra Deus, únicos e especiais. Muito bem, crianças. E hoje, crianças, a nossa atividade, a nossa prancha de estudo de hoje, é a prancha 34. Que diz assim, ó, a sala das esculturas. Vocês sabem o que é escultura? Vocês têm alguma escultura em casa? Olha, se tem, mostra pra tia Miralete, viu? Então, diz assim, ó, a mãe de Jennifer gostou muito da sala das esculturas. Ela mesma gosta muito de fazer artesanato e de moldar vasos para a casa dela. Olha, havia uma escultura de um vaso muito bonito. Na exposição, havia vasos de diferentes países, cada um mais bonito do que o outro. A mãe de Jennifer gostou do vaso chinês e do vaso egípcio. Olha aí, na imagem tem o vaso chinês e o vaso egípcio. E você, de qual vaso você gostou mais? Você vai conversar com a mamãe ou com a papai e vai escrever um texto descrevendo o vaso de quem mais gostaram. Vocês vão dizer, o vaso que eu gostei, ele é bem colorido. O vaso que eu gostei, ele é cheio de desenhos. O vaso que eu gostei é bem comprido, tem a boca fininha. E aí, ó, a gente está aqui dando só dicas, viu? Mas vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem, tá bom? Havia também um espaço nessa sala onde as crianças podiam fazer um vaso. E, em seguida, completar a pintura dele. Ajude Jennifer a completar o seu trabalho, continuando a sequência. Então, aqui na prancha vocês vão ver que tem uma sequência que já foi começada a pintura, mas não está terminada. Vocês vão continuar pintando do mesmo jeito, seguindo as cores da sequência, tá legal? E depois, ó, agora é sua vez. Use argila para produzir um lindo prato. Olha aí que legal. Vocês podem pedir a mamãe e papai para comprar argila. E vocês três juntos, mamãe, papai, vovó, vovô, titio, seja lá quem for que mora aí na sua casa. Irmão, irmã. E vocês vão fazer um prato de argila, tá legal? Vai ser super legal. E agora eu queria cantar uma musiquinha para vocês. Quem sabe, ó, aquela música que dizia, ó. Minha boneca de lata, tá corra? Aterrou. Minha boneca de lata, bateu a cabeça no chão. Levou mais de uma hora para fazer a arrumação. Desamassar aqui para ficar boa. Minha boneca de lata, tá que bateu o nariz no chão. Levou mais de duas horas para fazer a arrumação. Desamassar aqui, desamassar aqui para ficar boa. Minha boneca de lata, bateu a barriga no chão. Levou mais de três horas para fazer a arrumação. Desamassar aqui, desamassar aqui, desamassar aqui. É a barriga aqui para ficar boa. A tibiratinha está se perdendo todinha. Mas é maravilhosa essa musiquinha, né? Da boneca de lata. É super legal essa musiquinha. A gente pode dançar, pode brincar. E também nós podemos nos divertir. Fazendo sabe o quê, crianças? Um boneco ou uma boneca de lata. As meninas podem produzir uma boneca de lata. E os meninos podem produzir um boneco de lata. Para ficar super legal a nossa atividade. Vocês vão utilizar materiais recicláveis. Usem a criatividade de vocês, crianças. Vai ficar super legal. Um cheiro no coração. E até amanhã!